Boiando em meio ao breu Não acreditava no amor Mas você apareceu Então me pescou Iluminando com o sol Amor à primeira vista Se estivesse num anzol Me jogaria nessa isca Você me reviveu Enquanto me afogava Queria um peixinho seu Mas até agora nada Você me reviveu Enquanto me afogava Queria um peixinho seu Mas até agora nada Demorou, mas aconteceu Quero flutuar nessa onda Vem ser pra sempre meu Dividir a minha concha Eu quero mergulhar Nesse seu jeito Quero me orgulhar Em ser seu par perfeito Você me reviveu Enquanto me afogava Queria um peixinho seu Mas até agora nada Boiando em meio ao breu Não acreditava no amor Mas você apareceu E então me pescou E então me pescou Iluminando com o sol Amor à primeira vista Se estivesse num anzol Me jogando em meio ao breu Me jogaria nessa isca Você me reviveu Enquanto me afogava Queria um peixinho seu Queria um peixinho seu Mas até agora nada Você me reviveu Enquanto me afogava Queria um peixinho seu Mas até agora nada Demorou Mas aconteceu Quero flutuar nessa onda Vem ser pra sempre meu Dividir a minha concha Eu quero mergulhar Nesse seu jeito Quero me orgulhar Em ser seu par perfeito Você me reviveu Enquanto me afogava Queria um peixinho seu Mas até agora nada Você me reviveu Enquanto me afogava Queria um peixinho seu Mas até agora nada Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar